Fala povão, deixa eu terminar de arrumar as coisas aqui. Eu parei na porta do lado de fora da ilha do deserto, Pipeline Island. Mas é claro que depois que eu finalizei o vídeo da outra vez eu tive que vir salvar aqui. Então vamos iniciar o vídeo por aqui. Então vamos ver se tem alguma coisa para fazer antes. Deixa eu ver aqui a quantidade de... eu estou com três skids, mas ainda não dá para fazer o upgrade. Ah, vamos rapidão lá falar com o prefeito porque eu acho que eu posso conseguir um pouco de dinheiro agora com ele. Ele está querendo que eu dê algumas coisas. Ou melhor, eu acho que são doces, não sei o que é, mas nesse ponto do jogo você pode conseguir um pouco de dinheiro fazendo isso. Lembrando que o jogo está em inglês, né cara? Não dá para acompanhar muito bem o enredo do jogo, mas a gente já fez duas aventuras completas assim. Ele está querendo nove flash pops. É, eu sei onde eu consegui, né? É naquela primeira caverninha. Ah, então ele vai me dar cinquentão por cada um. Eu tenho que voltar lá depois. Deixa eu ver se eu tenho mais um. muito bem. Então eu tenho que voltar naquela caverninha depois para comprar flash pops. Comprar não, é pegar, né? Se eu tivesse que comprar para depois vir aqui e vender para ele, não ia ganhar nada. Tem que me lembrar de fazer isso depois. É, agora vamos dar uma olhadinha rápida lá na... Deixa eu ver aqui... Opa! Eu não apertei para baixo porque caiu. Vou falar que o Sky... Opa, olha só! Olha só quem decidiu fazer uma visita surpresa. Oh, a mãe da Sky! Sky? Hum... O que a mãe da Sky está fazendo aqui? Elas não são muito parecidas, né? O que para mim é bom, porque pelo menos a Sky é bonita. Não que a mãe dela não seja, né? Ué, o que esse cara está fazendo aqui? O Joe? Eita! A mãe dela parece que não fica tipo... Boca fechada, né? Eita! Olha o pai da Sky! Cuidado, o Shanta é um monstro! Ah, não, é o pai da Sky! Cara, olha... Nossa Senhora! Sabe o que é o lado bom? É que como eu sou feio, eu teria muitas chances com a Sky. Já que parece que a Sky também não está nem aí para a aparência dos homens, a mãe dela não está nem aí. E esse garoto? Senhor? E esse garoto? Senhor? Totalmente sem noção, né? Onde foi? Em que buraco que ela achou esse bicho aí para casar com ele, cara? Ou vocês vão tentar me convencer agora que o pai da Sky é um ser humano? Lembre-se que nós estamos num mundo mágico aqui, né? Certas lógicas genéticas não precisam ser seguidas. Caramba! Tá, o que que esse troço é que ele trouxe? Ah, é! Deu para perceber que são artefatos bem antigos, né? Deixa eu arrumar esse headset aqui, que isso aqui não parece que não está na posição correta. Obviamente, esse negócio que ele trouxe aí é justamente um dos motivos do nosso gameplay de hoje, né? Será que é com relação a isso aí que nós vamos jogar? Eita! É... O que que aconteceu, cara? A estátua nem abriu ali, já petrificou o cara. Parece que está todo mundo muito feliz aqui, menos a Sky. O que? Deixa eu ver aqui, tem que falar com eles? É só isso? O que que Sky tem a dizer aqui? Muito bem, deixa eu ver se dá para... Tem uma inscrição. É, parece que a Shanta ainda não é capaz de traduzir o que está escrito ali. É, vamos ter que continuar. Continuar o jogo, vamos lá para a ilha do deserto, né? Agora a gente pode prosseguir normalmente, enquanto a Sky está por enquanto sem namorado. Ah, bem que a gente podia deixar assim, né? Crueldade. Vamos lá. Tanline Island. Deixa eu ver... Toda vez que eu jogo Shanta, eu fico muito perto da TV e de soco o Gamepad aqui na... Na pedra onde eu deixo a televisão, cara. Deixa eu ver... Island... Não, imagina, imagina. Aqui é um deserto muito frio e gélido durante o dia. Deve fazer 50 graus esse lugar. Realmente eu não faço nem ideia do que elas estão conversando aqui. Vocês aqui vão ter que traduzir, pessoal. Muito bem. Deixa eu ver aqui... Opa! Ainda bem que eu já estou upado no máximo, que facilita bastante. Pera, tinha alguém correndo ali. Eu estou aqui. Onde que essas mulheres estão indo? Ah, mas também tem tantas que já tem algumas vindo ali que... Ah, elas chegam no final do cenário e elas voltam. Opa, tem que tomar dois hits para morrer. Eita, para que serve isso? Pera aí. Ah, é carne? Ah, então tá. Muito bem. Oh, as Arqueiras. Quase que eu me joguei na frente da Pledge. É, mas elas já estavam com esse novo design lá no... No... No Shantai Risk Revenge. Agora, quem que retornou do primeiro jogo? Que agora, devido a... A definição superior do console... Tem que usar roupa, né? Que eu não usava no primeiro jogo. Eu falei lá no primeiro jogo que essas... Essas mulheres escorpião, elas estavam nuas lá, né? Mas aqui elas tem que usar roupa. É... Opa, achei. Achei um. É, por enquanto a Shantai não sabe o que fazer com isso aí, né? Nós vamos ter que descobrir primeiro. Ou como ela tem que proceder com essas estátuas e depois nós vamos ter que voltar. Vocês se lembram, né? São três estátuas. Uma tá lá com o pai da Sky. A outra tá aqui. E a terceira vocês sabem, né? A terceira, na verdade, foi a primeira que a gente viu. Oh! Ah, foi aqui que o pai da Sky encontrou aquela estátua, ó. Foi daqui que ele tirou ela. Muito bem. Eu vi que esses bichos estão morrendo com um tiro só. Caramba, o tiro que eu soltei adiantado pegou no bicho. Eu uso isso muito no Mega Man X. Eu gosto de soltar tiros adiantados. Opa! Chegamos na... Ih, cara! Olha só aquele negócio de girar, ó. Muito bem. Olha só quem está aqui. Bicho? Você devia estar seco, né? Um bicho que vive na água aqui no meio do deserto. Ah, o que você está querendo agora? Não faço nem ideia do que ele está pedindo. Sem dizer que esse jogo aqui tem gírias, né, cara? Então... Além de estar em inglês, ainda tem umas gírias no meio. É, parece que ele desistiu de fazer alguma coisa. Xantai está tentando animar ele. Opa! Ele recuperou a determinação. Hã? X-Ray Specs? Ah, ele deu óculos de... Deu óculos de raio-x para Xantai? Ah, entendi. É com isso aí que eu vou poder examinar as inscrições. Muito bem. Deixa eu ver o que esses caras estão fazendo aqui. Para de me interromper. Para de me... Ah, tá. Todo mundo vai falar a mesma coisa, né? Eles estão tentando abrir esse lugar aqui. Tá. Beleza. Esses caras estão abrindo esse lugar e por enquanto não vai dar para acessar. Então... Agora nós temos que voltar... E pegar... Eita, está dando uma lenteada estranha aqui. Espero que seja coisa do X-Split. E nós vamos ter que traduzir o que está escrito no... No... Naquelas... Naquelas estátuas lá. Parece mais o... Opa! Dá para ver aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Tem que pegar direto da estátua lá com o pai da... Da Sky. Opa! Eu estou precisando de uns corações, cara. Mas eu vou ter que voltar para a cidade mesmo. Beleza. As vezes eu ataco essa mulher e ela defende todos os hits. E as vezes ela toma todos os hits de primeira. Muito bem. Tá. Beleza. Ela conseguiu... Uma parte da inscrição. Deixa eu colocar a tela de... Deixa eu ver aqui... Tá. Tá marcando aqui na telinha do Gamepad. Eu queria tanto poder mostrar para vocês, mas não posso. Caramba! Quantos tiros necessários para matar essas mulheres? Beleza. Caramba! É... Como a gente tinha falado antes, o... O... O tiro da pistola da risca-botas não é muito forte, né? Mesmo você upando ele para o máximo, ele é bem mais fraco que... Eu poderia comer um pouco dessa carne que eu estou pegando com essas mulheres aqui. Espero que isso não seja a carne delas. Porque elas parecem humanas, né? É... Vamos primeiro voltar lá para... Para... Para a cidade da Shantai. Para Scuttletown. Só para eu dar uma corrida lá na Folk Thermal rapidão para recuperar energia. Cadê? Onde que é o banho aqui? Banho... É aqui, né? Muito bem. Então vamos recuperar a vida aqui rapidão. Que... A gente vai ter que ir para a Ilha da Saliva agora. Mas vamos aproveitar que a gente já está aqui. E vamos pegar logo a inscrição dessa estátua, né? Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Tá. Muito bem. Está marcando aqui no controle que eu já estou com... Que eu já estou com duas inscrições nela. Ela está usando óculos de raio-x para conseguir fazer umas traduções. Espera aí. Como estão os meus itens aqui de volta à vida? Tá. Beleza. Está tudo tranquilo. Muito bem. Agora a gente vai ter que voltar para a Ilha da Saliva. Beleza. Vamos rápido. Não vou nem tentar ficar matando bichos pelo caminho. A não ser esses que ficam... Que ficam tampando totalmente o caminho, né? Que não tem nem como passar sem matar eles. Tá. Vamos passar direto aqui. Agora que o caminho de baixo está aberto. Muito bem. Beleza. Agora nós vamos para a parte de cima. Mas antes de ir para a parte de cima... Vamos só aproveitar aqui rapidão para ver se aquelas garotas ainda estão aqui. Depois de tantos eventos, cara. Acho que não vão estar não, né? Vamos ver. Olha, elas ainda estão aqui. Deixa eu ver se elas falam alguma coisa diferente. Tá. É, não mudou nada, não. A carne não solta mais cheiro. Mas tudo bem. Caramba, essas mulheres... É, tudo bem. A gente pode até considerar que a Shantai está indo muito rápido com a aventura, né? Muito bem. Vamos rápido. Beleza. Tem que ir rápido aqui e vai... Isso. Só flutuar. Muito bem. Era só para chegar aqui do outro lado. Eu falei para vocês que tinha uma continuação? Oi. Oi, caramba. Ainda bem que eu me agarrei. Morreu? Morreu. Beleza. Ah, beleza. Tem o Skid ali. Muito bem. Agora eu tenho quatro Pires. Assim que eu voltar desse lugar eu vou lá fazer o upgrade para ganhar mais um coração. Muito bem. Nem sei se ele virou... Ah, até esse sapo está morrendo rápido agora que eu upei a Shantai no máximo. Tá, onde que ele está? Onde que ele vai pular? Pulou para a parte de baixo aí. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá. Muito bem. Que... Caramba. Saltei errado. Aqui é só ir com um pouquinho de cuidado que você não trombe muitos inimigos. Olha que sacanagem. Ai, não deu tempo. Ah, elas têm um... Elas têm uns itemzinhos também né. Cada inimigo desse jogo aqui tem um item diferente. Olha aí o lugar que a gente viu no primeiro vídeo. Que eu falei para vocês que logo logo a gente ia chegar né. Tá. Muito bem. Deixa eu ver se já vai aparecer aqui. Ah, agora a Shantai percebeu o que que é. São representações animais. Muito bem. São o... Ah, a combinação é... Peixe, leão, leão. Legal. Vocês viram né. Que tinha aquela roletinha para abrir a... A entrada da dojo. Então... A combinação agora foi conseguida através das estátuas. Oh, eu achei que a... Eu achei que a outra não tinha morrido ainda. Vamos descer direto aqui. Ufa. Eles colocaram umas combinações de inimigos aqui que era para ferrar a gente mesmo hein. Beleza. Desci que nem o alucinado, mas não cai no buraco pelo menos. Cara, tinha algum lugar para voltar aqui? Acho que não né. Ai caramba. Eu acho que eu não deixei nada para trás não. Era praticamente só aquele skid para pegar. Mas ele já estava numa parte que não tinha nem como chegar antes né. Então vamos sair rápido dessa ilha. Ai caramba. É, agora infelizmente eu acho que a gente não volta mais nessa ilha aqui cara. Acho que já tínhamos... Tudo que a gente tinha para fazer nessa ilha já foi feito. Então... Agora é... Partir para o... Para a ilha do deserto. Cara... É... Eu vou ter que voltar aqui depois. Ainda tem muita coisa para fazer aqui. Mas eu vou... Eu vou entrar naquela caverninha lá. Perto do palácio. E vou juntar aqueles itens lá que o prefeito está pedindo. Porque eu junto um pouco de dinheiro né. Apesar de que eu já mostrei para vocês como juntar dinheiro rápido nesse jogo né. De uma maneira que o dinheiro vem sem parar. É... Flash Pops né que ele quer. Muito bem. Agora a gente pode ir embora. Aqui na tela do gamepad está aparecendo... Combo Door. Aí você para a opção em cima dele. E... E aparece o... A combinação. Fica passando aqui. Fish Leon Leon. Apesar de que eu não me lembro se no primeiro Shantai tinha... Tinha... Tinha a combinação... Leão né. Eu acho que não tinha leão no primeiro Shantai não. No primeiro Shantai era... Era peixe, cobre eu acho e... Skid. E caramba. As vezes não dá tempo. Caramba. Que alcance que tem essa espadada hein. Beleza. Cara ela vira pó. E depois... As escamas dela viram pó. Tipo... É como se fosse armadura aquilo ali né. Cara esse bicho está tão alto aqui. E o pior é que são os skids né. Os skids voadores. Não que isso seja ideia da Oif Award. Porque desde o Mario 1 tinha skid voador lá né. Que a gente chamava de polvos. Muito bem. Vamos fazer a combinação. E eu já vou ficando por aqui. A combinação é... Peixe, leão, leão. Tá. Peixe já está né. Acho que isso aí é peixe né. Não sei o que é aquilo ali. Peixe. Ah tá. Aquele negócio que estava ali marcado. Não era peixe cara. Isso. Pronto. Toca aquela musiquinha toda dramática. Muito bem. É isso aí povão. Deixa eu ver qual tempo foi de vídeo aqui. Foi... Dezenove minutos. Não ficou tão pequeno assim também né. Mas é isso aí povão. Valeu que assistiu até aqui. E... No próximo vídeo a gente já entra na... Na dungeon. Que vai ser a pirâmide. Que é praticamente a fase com a maior quantidade de fanservice de toda a série Shantai né. Quem já jogou não vai dar spoiler não hein. Que aí vai ficar uma surpresa para... Para o pessoal que está acompanhando o Ledisplay aqui no canal. Valeu povão. Não se esqueça de passar na minha fanpage do Facebook hein. Eu deixei o link aí na descrição. Fui. Tchau, tchau.